Votou lá no Stories do Instagram do Balanço Geral Maringá, se você não votou, entra lá pra votar. Muito obrigado pela sua opinião, tá bom? Vamos, e o... até uma pessoa, eu falei que o jogo do Paraná no Estádio de Lideves é sábado à noite, eles me corrigiram, falou assim, não é sábado não, é domingo não. Mudou, tá? Só pra você saber. Anteciparam o jogo pra sábado à noite no Estádio de Lideves contra o Paraná Clube. Então, vamos comprar ingresso e vamos pro estádio pra gente torcer pelo Maringá e, claro, sem confusão. Vamos com mais informações. O homem esfaqueado lá em Sarandi levou várias facadas e ele teve a casa invadida. A reportagem, você, Evandro. Este homem que está sendo socorrido pelas equipes do SAMU foi vítima de um atentado. E segundo ele, este crime aconteceu e quem seria o mandante ou a pessoa que veio cometer o crime seria um parente dele. Ele disse isso várias vezes para as equipes de socorro enquanto estava sendo encaminhado para a UPA aqui de Sarandi. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi levado a um hospital na cidade de Maringá. Esse atentado contra a vida dele aconteceu aqui na rua Porto Seguro, no Jardim das Torres, muito próximo ao conjunto José Richa, que tem aqui na cidade de Sarandi. Essa é a casa do homem que foi vítima desse atentado, do Celso Aparecido, conhecido por todos aqui na comunidade como Magrão. Ele estava dormindo quando foi surpreendido pelo criminoso que pulou essa cerca aqui, não tem um muro da residência, pulou a cerca, invadiu a casa e efetuou ali vários golpes contra a vida de Celso. A mãe dele estava na casa, no momento em que ela acendeu as luzes, o criminoso fugiu. Celso desconfia de um parente, alguém bem próximo que teria feito isso contra a vida dele, tentado contra a vida dele. E ele diz isso porque no mesmo dia, ou seja, ontem, um familiar veio aqui e comentou para ele, nossa Celso, como a cerca aqui da sua casa é baixa, facinho de alguém pular aqui e invadir a residência. Muito fácil, né Celso, alguém pular aqui e tentar contra a sua vida. Ele guardou isso e não tem dúvidas, de acordo com ele, de que foi essa pessoa que cometeu o crime. Claro, ele está agora se recuperando na UTI, em um hospital em Maringá, e assim que ele conseguir se recuperar, vai passar informações para a Polícia Civil de Sarandir, delegado Adriano Garcia, que vai estar investigando mais esse crime, esse atentado contra a vida aqui na cidade. Celso continua internado, ele mora com a mãe, a mãe dele também deve ser ouvida para prestar esclarecimentos do que teria acontecido aqui ontem, na rua Porto Seguro, comunidade que fica bem próximo ao conjunto José Richa. Tá aí, ele já sabe quem é, já indicou, a família já falou quem é que teria esfaqueado nele, né, e agora a polícia tenta identificar e prender o elemento aí que está sendo procurado pelos policiais ali de Sarandir. Bruno Guerra de me chamando, cadê o Bruno? Ué, você está aqui dentro da televisão, o que aconteceu, rei? Não, é porque deu uns pinguinhos lá fora, né, Sal? E a previsão é de chuva para amanhã também, né, hoje mais à tarde. Beleza, pera um pouquinho, coloca imagem ao vivo do nosso Salsicha Copa. Então, sol de...